Aqui no laboratório a gente tem interesse especificamente numa área chamada de núcleo retrotrapezoide, é uma área que está localizada no bulbo ventrolateral e é uma área que tem uma característica porque ela possui neurônios que são sensíveis às variações de CO2 e de pH no organismo. Então esses neurônios têm uma característica intrínseca e também mediado por informações vindo de outras regiões que é capaz de detectar variações de CO2 no organismo e com isso influenciar os centros respiratórios para que possamos eliminar esse CO2 em excesso, por exemplo, que tem no organismo em algumas situações. Além disso, nessa região possuem astrócitos que também vão estar respondendo a esse aumento de CO2 e eles liberarão o ATP. E aí esse ATP vai atuar em vasos sanguíneos dessa região promovendo essa vasoconstrição. Com isso ocorre o CO2, ele vai ficar um tempo maior nessa região possibilitando a ativação desse reflexo. Então a gente, tanto uma situação em que a gente tem baixo oxigênio, quanto uma situação em que a gente tem aumento de CO2, isso ativa a respiração, a gente respira mais. Ou para conseguir mais oxigênio ou para eliminar esse excesso de CO2. Até então, a história começa há uns 10, 15 anos atrás, mostrando que neurônios dessa região são neurônios quimiosensíveis. Depois a ciência foi evoluindo, mostrou-se também a participação de astrócitos nessa região. E agora a gente está mostrando, pela primeira vez, que esse CO2 também pode chegar via o sistema vascular e o sistema vascular, fazendo dilatações ou constrições, regulam o quanto de CO2 vai estar chegando nessa área. No nosso organismo, a gente não pode ter aumentos na pressão parcial de CO2 e, consequentemente, queda de pH, porque isso altera o funcionamento de todas as nossas células. Os livros textos de fisiologia, até o momento, mostram que CO2 é um potente vasodilatador. Então, ele promove uma dilatação das artérias, melhorando o fluxo de sangue cerebral ou periférico também. Nesse trabalho, a gente está mostrando, pela primeira vez, que nessa área, nessa região do núcleo retotrapezoide, o CO2 faz vasoconstrição, ele diminui o calibre dos vasos. Se o CO2 nessa região promovesse uma vasodilatação, o que aconteceria é que esse CO2 iria continuar circulando na rede vascular e nunca estaria tão disponível para ativar esses neurônios e a gente sempre ficaria em situações de elevados níveis de CO2. Aqui, a gente faz experimentos com animais em vivo, então a gente utiliza rato para realizar os experimentos. Os animais são anestesiados durante todo o experimento e o que a gente faz, a gente fez uma abordagem no sistema nervoso central com injeções de fármacos nessa região bem específica do núcleo retotrapezoide e a gente registra, ao mesmo tempo, as variáveis cardiorrespiratórias. Então, a gente registra a pressão arterial desses animais para saber como que está os parâmetros cardiovasculares e a gente faz o registro das variáveis respiratórias. No caso, a gente fez o registro da eletromiografia do diafragma, que é um parâmetro que a gente tem de inspiração. Então, com isso, a gente conseguiu ver o que esses fármacos que a gente fazia administração nessa região específica do núcleo retotrapezoide promovia na respiração. Nós utilizamos como modelo experimental o rato, que é o modelo utilizado aqui no laboratório. Os animais foram anestesiados, foram colocados numa mesa cirúrgica e foi exposto à superfície ventral do bulbo. E aí, com uma câmera, a gente pôde visualizar os vasos sanguíneos dessa região do bulbo ventrolateral, mais especificamente a região do núcleo retotrapezoide. E com isso, a gente pôde avaliar que, administrando o CO2, nós conseguíamos ver diminuição do calibre dos vasos dessa região. Ao passo que, em outra região, no córtex cerebral, por exemplo, a gente via vasodilatação. Então, essa vasoconstrição que o CO2 produz nessa região é mediada por receptores purinérgicos nessa região. A pesquisa que a gente realiza aqui no meu laboratório, no laboratório do Tiago, ela envolve uma dedicação muito grande por parte dos alunos, por parte do experimentador. Por exemplo, uma injeção na região do núcleo retotrapezoide, de aceto, em torno de 20%. De aceto. Então, quando a gente olha um trabalho que é publicado com injeções no sistema nervoso central, dependendo da região que a gente tem, o trabalho que teve por trás disso para conseguir aquele grupo de animais é imenso. Na verdade, eu acho que o principal desse trabalho é que esse trabalho está mostrando pela primeira vez que o CO2 pode induzir uma vasoconstrição numa região única do cérebro, exclusiva do cérebro, que contribui para o controle respiratório. Eu acho que esse é o grande ponto do trabalho. Eu acho que com isso a gente vai adicionando uma peça a mais nesse quebra-cabeça, para tentar descobrir os mecanismos que estão envolvidos com a quimiorrecepção central.